Começa amanhã a venda de ingressos para o Natal Luz. Na ativitatem, o grande desfile, a fantástica fábrica de Natal, o reino do Natal, são os grandes espetáculos do Natal Luz, que atraem milhares de pessoas para Gramado durante a temporada do evento natalino. A programação deste ano traz uma novidade, o Light of Christmas, que é o novo espetáculo que pretende ser mais um sucesso. A Orquestra Sinfônica de Gramado convida você para um maravilhoso concert show, com as mais belas trilhas sonoras, muita música, magia e emoção. As novidades não param por aí. A edição deste ano conta também com a reformulação dos espetáculos e contratação de novos diretores artísticos. Clientes Bradesco, apresentador oficial do 38º Natal Luz, contam com descontos de 10% nos ingressos. Haverá também benefícios para o público que adquirir os bilhetes antecipadamente. O preço dos ingressos será diferenciado por lote de vendas, possuindo valores mais baixos para vendas antecipadas. Para saber mais e adquirir os ingressos, acesse o site oficial, www.nataulusdegramado.com.br. O Natal Luz inicia dia 26 de outubro de 2023 e encerra em 21 de janeiro de 2024. O Natal Luz inicia dia 26 de outubro de 2024.